. 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 Aí você clica no sininho, se inscreve e no joinha você marca lá e compartilha com seus amigos. Muito bem, a TV Elba do Poeta vem percorrendo aí o Nordeste, estivemos recentemente em Segipe, estivemos no sertão de Alagoas e agora viemos parar na zona rural do município de Iati. Sol batendo forte já, antes das oito horas da manhã. Estamos pela primeira vez aqui na comunidade Campo do Uruçu, zona rural de Iati. Iati, daqui de onde estamos falando, em torno de 18 quilômetros de distância. Iati é um nome indígena, que fica na divisa, que divide com o bom conselho, esse território nordestino. A nossa saga de vir aqui é conhecer mais uma serra, subir mais uma serra, conhecer a geoforma do local. Aquela serra ali ó, Serra Campo do Uruçu. Vamos lá pra cima, buchou o zoom? Nós vamos lá pra cima. Vamos chegar lá em cima. Mas antes de chegar lá em cima, a gente vai conversar um pouco, inclusive com minha amiga Amanda Nascimento. Ou Amanda do Sinicato, como é conhecida, né? Como é conhecida. O pai dela mora aqui. A mãe também mora aqui, os irmãos, a família toda. E aí viemos conhecer as formações rochosas aqui dessa região. Então, andamos bastante, elas vão rolar do bom conselho. Quando sai do bom conselho, a estrada melhora, né? Impressionante. Enquanto tem bom conselho, é ruim pra andar. As estradas muito ruins, infelizmente. As autoridades abandonam isso. Bom, a Igreja Batista do Campo do Uruçu. Tá, Amanda, vamos conversar aqui. Conversar com a Amanda. Amanda do Sinicato, como é famosa, né? Como é conhecida. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, Cláudio. Le agradeço pelo convite de vir aqui conhecer essa região dos seus pais. Região muito bonita. E o desafio é chegar na serra. É, tá sim. Vamos dar uma... Tem uma trabalheira ali pra subir aquela serra. É, aqui são terras do meu irmão. Meu irmão Lucivaldo. Vem cá, Lucivaldo, vem cá. Mas tem um apelido, né? Conhecido por Cafu. Por quê? Você parece um jogador da seleção, hein? Eu jogava muita bola. Em que time? Era o time Palmeiras do Posto Cormo. Fez muito gol? Eu era zagueiro. Você era zagueiro? Sou. Batia muito? Na bola. Tá certo. Sim, ele é o mais velho ou mais novo da turma? Eita, somos de uma família de oito irmãos. Quem é o mais velho Cafu? O mais velho é Zé, meu irmão. Ele mora em São Paulo. Em São Paulo. É. Você é o mais novo? Eu sou o encostado mais novo. Você é o do meio? É. Fica imprensado, né? Imprensado. Veja que eu sou até pequenininho, né? E os seus pais? É, o meu pai hoje mora em Bom Conselho, né? Meu pai Angelino, mas meus pais são aqui próximo da região, Poço do Cosmo, né? Minha mãe, sertaneja, né? A família é toda aqui próximo do sítio Poço do Cosmo. Quero agradecer o convite que a Amanda nos fez. Aqui chegamos, comemos um cuscuz delicioso. Rapaz, quem fez aquele bolo? Foi minha filha, Ana Clara. Ana Clara? Foi. Ela é boleira? É boleira, ela faz bolinho de encomenda. Rapaz, uma delícia. Eu comi, eu fui o último a sair da mesa. O bolo era muito bom. É bom demais. A pessoa come e fica comendo mais, né? Pra subir a ser que tá bem alimentado, né? É, pega força, né? Vitamina, né? Você vai subir com a gente? Vou ficar organizando ali um fogo pra assar umas carnes. Ah, você é o churrasqueiro? Isso, é. Churrasqueiro queima? A casa não queima não, acho. Ele é muito rápido, ele tem um sensor muito ligeiro, né? É, porque se queimar a casa, fica mais grande, né? Tá certo, então. Tá certo, tá certo. Me diga uma coisa aqui. Quantas pessoas moram nesse sítio aqui? Vinte e cinco famílias. Vinte e cinco famílias. Tranquilo aqui? Tranquilo, calmo, graças a Deus, hein? Nós estamos a uns dezoito quilômetros de Yati? É, dezoito quilômetros de Yati, é. Muito bem. É casado, Cafu? Casado, bem casado. Quantos meninos? Quatro. Só? Só, graças a Deus. É muito pouco, rapaz. Nada, já tá bom de imagem. Amanda, tua infância toda aqui, né, Amanda? Oi? A tua infância foi toda aqui nesse sítio? Não, Cláudio. Na verdade, o meu pai, quando casou com a minha mãe, foi morar próximo a Caldeirões, lá no sítio Calumbi. Então, foi morar em outra região. Já no lado do sul de Boconselho. Isso, isso. Nós somos a oeste aqui de Yati. É, exatamente. Eu fico até meio perdida aqui. Muito longe, né? A gente deu várias voltas para chegar até aqui, então perde um pouco a noção do destino, da rota. É dona Javelina, né? Isso, minha madrasta. Sou madrasta? É. Dona Javelina, faz favor, dona Javelina. Faz favor. Faz favor, dona Javelina. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual a idade da senhora? 75. Já foi vacinada? Já. Graças a Deus. Tomei duas vacinas já. Saúde em dia? Firme e forte? Firme e forte. Nasceu e se criou aqui nesse sítio? Nasceu e se criou em mim em Boconselho. É verdade que nessa região aqui tinha onça, era? Tinha. Tinha onça mesmo aqui. E o pessoal pegou? Pegaram, não. Pegaram, não. Aqui antigamente também tinha muita mata, né? Hoje está bem desmatado, mas mora muita gente aqui por aqui, né? Mora muita gente, muita mesmo. É sossegado aqui? Sossegado. Que maravilha. Obrigado pela receptividade da senhora, viu? Obrigada também. Portanto, aí, está vendo? É assim que quando a gente chega, a gente vai conversando com o povo, a gente vai ouvindo o povo, né? Somos bem recebidos. E a nossa intenção, repito, subir aquela serra, e lá de cima, né? E lá de cima, nós vamos marcar altitude. Nós estamos a 361 metros de altitude acima do Ivo Mar, nesse local, tá? Nessa comunidade. E daqui a pouco, vamos fazer uma caminhada, uma trilha a pé, para chegar lá na serra. E você sabe, essa aqui é a boleira. É a mãe da boleira, né? Muito bem. É a dona, mostra ela aqui, conversa com ela aqui rapidinho aqui, conversa com ela aqui. Como é a senhora? Quitéria. Dona Quitéria. Faz a senhora que você doa a sua filha fazer um bolo tão delicioso? Sim. Ela ama fazer bolo, fazer comida é com ela. E a senhora? Também ama fazer comida. Eita fera, o povo aqui gosta, até para engordar a mesma pessoa, né? É, sim. Para passar bem? É, passar bem. Já subiu lá na serra que a gente vai? Já, já subi uma vez. Lá é muito bom. Agora só faz medo de voltar de volta, porque é com risco, né? Mas... Descorregar? É, descorregar. Vai devagarinho. Conhece alguém que escorregou? Não, não. O cara sai bolando lá para cá, né? É, mas tem que ter cuidado, né? Então tá certo e tal. Foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigada. Pois é, estamos aqui no campo do Uruçu e Ati, na zona rural do município de Ati, a greste meridional de Pernambuco, em mais uma aventura. Lá para a serra, que vai ser a nossa próxima chamada, e nós vamos mostrar para você como é encarar essa região tão bonita, as belezas naturais, né? Tem uma formação rochosa, eu lembrei agora, eu estava esquecendo, tem uma formação rochosa que parece o Serroto do Vento, né? O Serroto do Vento em Estrela de Lagoas, parece lá. Ela é a que é a boleira? Vamos lá. Buxa mais o zoom aí, fecha em nós aqui, tá? O teu nome? Ana Clara. Ana Clara. Parabéns pelo bolo, eu comi que hoje quase me acabo. Que delícia de bolo. Que bolo é aquele? Bolo de laranja. Bolo de laranja? Há quanto tempo você aprendeu a fazer bolo assim? Eu acho que está com uns 5 anos. 5 anos? Sim. Desde pequenininha, né? É, desde pequena. Quanto é a tua idade hoje? 15. 10 anos, que ela vem fazendo bolo. Aí você vende, as encomendas aparecem, você vende para essa região? Aham, e bolo de aniversário. Qual é o tipo de bolo de aniversário que você faz? Eu faço belga, prestígio, morango, chocolate e o sabor que o cliente pedir. Ah é? O cliente vê na internet, só quer esse bolo aqui, aí você vai e faz? É, faço. Que maravilha, e cada vez está se aperfeiçoando. Estou sim. Está falando de algum curso de gastronomia? Não, nunca fiz nem, mas eu estou planejando de fazer esse ano. Faça, faça. É um grande investimento profissional que você vai conseguir, né? Primeiro você não vai perder tempo. Quem estuda não perde tempo, investe no seu tempo, né? E pela habilidade que você já tem, não tenham dúvidas que você vai ser uma grande chefe de cozinha aí, fazendo bolo e comida, etc. Está certo? Obrigada. Esse é o incentivo que nós damos a você, menina jovem, né? Tem um futuro brilhante pela frente. Já tem um dom que é fazer bolo, né? Uma vocação, né? Todo mundo consegue fazer um bolo delicioso. Você mostrou isso, né? Eu sou testemunha disso. Eu lhe parabenizo. Obrigada. E eu quero voltar um dia aqui e você já formado em gastronomia. Obrigada, pode voltar sim. Está certo? Tudo bom para você, Ana Clara. Obrigada. Quem escolheu o seu nome? Sua mãe ou seu pai? Meu pai. Minha mãe? Minha mãe. Foi minha mãe. Sua mãe? Isso é Clarissa. Mas minha mãe escolheu Ana Clara. E esse é o nome de uma filha que eu tenho? Clarissa. Aí ficou Ana Clara. Ficou Ana Clara. Mas ela disse por que botou Ana Clara, não? Por causa da minha tia, que ela já morreu faz tempo, que era Ana. E por causa que minha bisavó, quando era viva, ela era devota de uma santa, que era Clara. Certo. Você está Clara? Foi. Aí na época a gente não era evangélicar ainda, ela colocou esse nome. Certo. E também porque Ana não tinha Ana na família. Aí agora só tenho eu. Bem explicado, está vendo? Quando você for colocar o nome do filho, você tem que saber a origem, o porquê daquele nome. Tudo bom para você, Ana Clara? Obrigada. Para você também. Muito obrigado. É a TV Homem do Poeta contando histórias nesse mundão de meu Deus. Vamos subir agora a serra do Campo do Urussu. Vamos subir agora a serra do Campo do Urussu.